Quando foi a situação do Paulo Nuno e André, tu vieses resolver as coisas. Comigo não vieses porquê, foi transmitido pela boca do outro. Não fui para ninguém, estás a entender? Pergunta para o José, ele estava ali de um lado, ele viu, não quis falar, fiquei isolado, fiquei quieto. As tuas atitudes, as tuas atitudes, todo mundo pode pensar que deve ser alguma coisa com todo mundo, mas não é, a coisa é com o Ítalo, é o Ítalo que está assim e não quer dar bom dia e não quer falar nem nada. A Érica também é de momentos. Sim, é de momentos, então isso para mim nunca foi amizade. Subo da boca de outras pessoas, supostamente que a Márcia veio gritar que queria ter uma conversa comigo e com a André lá fora, gritou a dizer que eu estava a fazer de tudo para expulsar a Kika, que é para a Kika ter força e não desistir. Não ouvi isto da boca da Márcia, não ouvi isto da boca do Ítalo, que foi uma das pessoas que o ouviu. O Ítalo, a partir de ontem, a partir desse momento, afastou-se, criou um afastamento. Eu, por ser tão chegada ao Ítalo e o Ítalo a mim, eu acho que ele estava no direito e no dever de me ter vindo confrontar e confortar, saber se poderia, ser verdade o que vieram dizer, ou eu ouvir aquilo da boca de Deus. Neste momento, eu não sinto amizade, porque tu viras uma cara, tu não vias conversar comigo, eras sempre a primeira pessoa. Eu não fui falar com ninguém. Era sempre a primeira pessoa a quem tu perguntavas as coisas. Eu falei alguma coisa contigo. Era sempre a primeira pessoa a quem tu perguntavas. Estiveram lá do meu lado, mas eu não quis nem falar quase. Uma mínima coisa. Eu fui ali para a pérola quando estava ali, fiquei ali um bocado, depois fui para o lado, não falei com ninguém, não estava a falar com ninguém, agora que eu comecei a conviver com vocês outra vez. Eu não sinto que seja amizade. Ah, ok, então também. Eu não sinto que seja amizade. Então tá bom, então eu também não sinto. Agora, se eu tiver amizade por ti, eu tive. Ah, tá bem. Sim, e amizades acabam sim. Claro, pra mim acabam. A Márcia veio ontem gritar aqui pra mim, disse pra mim afastar da Andréia e essas coisas, ter atenção às brincadeiras, que eu poderia ser mal visto lá fora. E falou pra Erika também que ia ter uma conversa muito séria com a Erika lá fora. E naquele momento eu não me afastei da Erika, em questão afastei de toda a gente. Fiquei um bocado isolado no meu canto, fiquei a pensar em tudo e parece que isso não agradou a Erika. Ontem eu viste coisas, podias ter vindo esclarecer comigo. Como tu também. Como tu também. Mas eu não esclareci, eu não ouvi. Eu não ouvi tudo. Como tu também. Só os pontos, é óbvio que eu gostava que fosse transmitido da tua para mim. Estou magoada porque eu tive um programa todo, sempre a apoiar o Ito. Quando ele estava mal, ia falar com o Ito, ia dizer tudo o que ouvia, o que não ouvia, o que diziam, o que não diziam. E de repente, já não precisa de mim para mais nada, se calhar tinha uma força do lado dele. Agora, tu eu por mim e o Ito por ele. É assim. Se eu não falei com ninguém, agora eu tenho que falar contigo. Está bem. Certo? Tu não podes falar. Está certo. Não, Ito. Não. Está certo. Está certo. Há uma diferença entre uma Erika e um Ito. Então, tu és amiga da quando te agrada, quando não te agrada, tu não és. Então, ok. Então, nunca existiu amizade entre eu e a Erika, pelas coisas que ela me disse. Que ser amigo é isso, eu não sou amigo só de quando está bem. Sou amiga toda hora. Então, pronto. Acabou aqui dentro, aqui não fala mais para ti, tu não fala mais para mim. Acabou. É isso que tu queres. Acabou. É isso que tu queres. Sim, é isso que eu quero. Então, pronto. Estamos resolvidos. Então, estás a dizer para mim que não é minha amiga, por causa que eu não fui falar com você. Eu não estou a brincar, ok? Amigos é uma coisa, agora estar chateado por outra é outra coisa. Os amigos, até que não venha ou não mal, nós estamos sempre juntos. Amizade é uma coisa. Sério? Amizade é uma coisa. E eu não venha ou não mal, estive sempre contigo. Foi sempre falar. Então, amizade é uma coisa, agora estar triste é outra coisa. Agora não é porque você está chateado por alguma coisa, você seguiu as minhas amigas mais. Então, isso para mim é interesse. As suas atitudes para comigo mudaram. Então, isso é interesse. Como do vinho para a água. Mas, agora sim, todo mundo vai falar que eu mudei com toda a gente. Hoje eu estou estranho, toda a gente tenta puxar por mim, eu não respondo. Não, não mudaste. Eu não dei bom dia para ninguém na cozinha. E quando não te agrada, tu também mudas. Eu não falei com ninguém hoje, sempre estive no meu canto. E quando não te agrada, tu também mudas. Então, não me agrada não, eu estive isolado no meu canto, com toda a gente. Não me apontes o dia de quando fazes igual. O único que eu falei foi o teu Zé, que teve sempre do meu lado. Sim, está bem, acabou. Se é assim que tu queres, é assim que vais ter. Não falo para ti, nem tu para mim, ponto. A mim não me custa, aí ele vai lhe custar mais.